Samba, samba Quando Timis Joyce ouve um samba, samba Descobre o que ela pera na Irlanda, landa Mole Blum verou Carmen Miranda, randa Ele então juntou corta e caçamba, samba Resolveu sair atrás da banda, banda Cremona é composta de uma população que não é de Cremona Não dá 18 pessoas, ninguém é daqui Samba, samba O século XX é só no ar Samba, samba Nego diz que Joyce é que era roupa Samba, samba Quando Timis Joyce cai no samba, samba Chama o português lá da Quitanda, anda Pede uma passagem pra Lisboa, voa Como uma cerveja com pessoa, sua Saca uma mulata da gamboa, voa Quem pinta o retrato dessa negra Negra Samba, samba O século XX é só muaba Samba, samba Nego diz que Joyce é que era roupa Samba 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 O século XX é só muaba Samba O século XX é só muaba Samba 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 Nego diz que Joyce é que era Samba 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 James Joyce aterezou na quarta-feira Depois do Epifania na Lagoa Tem uma saideira lá na Lagoa Tem uma saideira lá na Lagoa Olha o de eles, Joyce e nunca Samba 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 Samba